Hoje à noite, a partir das 9 horas, o desvio no quilômetro 96 da BR-262, em Abricampo, será fechado para obras. A intenção é a explosão de uma grande rocha e o alargamento da passagem. A previsão é que a obra demore até três dias, quando o trecho deverá ser reaberto. O DENIT informou que equipes trabalham na estabilização do talude e restauração do pavimento. Serão realizados os serviços de construção de um muro de contenção para garantir mais segurança para os usuários da rodovia.